A presidência nos temos no parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas datas mencionadas, entre parênteses, ofício do Tribunal de Contas do Estado, 5 de 10 de 2023, ofício da Caixa Econômica Federal, 21 de novembro de 2023, mensagem do Governador do Estado, 24 de novembro de 2023, ofício da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, 20 de setembro de 2023. Passa-se a primeira fase do Ordo Dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 2.915-2021, primeiro turno. Institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de Minas Gerais. Autor, deputado doutor Jean Freire. Relator, deputado Marquinho Lemos. Indaga o relator da matéria se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Marquinho Lemos. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2915-2021. Relatório. De autoria do deputado doutor Jean Freire, o projeto de lei em epígrafo institui a política estadual pela primeira infância e cria o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância de Minas Gerais. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas nº 1 a 6, que apresentou. Em seguida, a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 1, que apresentou. Por causa da semelhança de conteúdo, foram anexadas à proposição, em exame, os projetos de lei nº 393-2023, da deputada Ana Paula Siqueira e 1058-2023, da deputada Alê Portela. Vem agora o projeto a essa comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 7 do regime interno. Fundamentação. O projeto de lei em epígrafo pretende instituir a política estadual pela primeira infância e criar o Comitê Estatual Intersetorial de Políticas Públicas pela primeira infância de Minas Gerais. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a matéria é de competência relativa concorrente, não havendo óbice para a tramitação do projeto de lei nessa casa. Além disso, ressaltou que o projeto se quaduna com o disposto no artigo 227 da Comissão Federal na lei estadual 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, e na lei federal de número 13.257, de 8 de março de 2016, marco legal da primeira infância. Entretanto, considerou e apresentou a emenda número 1, com vista a aperfeiçoar a redação do parágrafo terceiro do artigo 1º, as emendas número 1 a 5, com o intuito de sanar vícios jurídicos que invadiam as competências administrativas do Poder Executivo e feriam o princípio federativo da separação de poderes. E a emenda número 6, com o propósito de acrescentar dispositivo que atribui ao poder público a regulação do acesso a diversões e espetáculos públicos, informando sua natureza dos limites de faixas etárias recomendados para cada um. Os locais e os horários inadequados para a sua exabição, além de estabelecer o direito dos pais de conhecerem o processo pedagógico e participar da definição das propostas educacionais e culturais dessas manifestações. A Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social mencionou que a proposição é oportuna por estar alinhada aos princípios diretivos estabelecidos na legislação que trata o tema e por estabelecer no âmbito estadual política de proteção integral às crianças na primeira infância. Considerou pertinente aprimorar a matéria por meio do substitutivo número 1, que apresentou para conferir mais clareza aos comandos, excluir repetições e adequar o texto à técnica legislativa. Nele preservou-se o conteúdo da emenda número 1, que foi realocado para o artigo segundo, segundo, do substitutivo. Foram reorganizados os artigos segundo, terceiro e quarto, que dispõem sobre os princípios, as diretrizes e os objetivos da política. E excluídos os artigos quinto, nono, décimo, décimo, primeiro e décimo segundo, cuis conteúdos passaram a compor as diretrizes e os objetivos da política que se pretende instituir. De acordo com a comissão, tais alterações em conjunto facilitam o entendimento e a aplicabilidade da norma e contribuem para adensar o marco normativo da proteção das crianças de zero a seis anos de idade no Estado. Assim foram acatadas as emendas número 1 a 5. No entanto, a emenda número 6 não foi incorporada ao substitutivo número 1, porque a comissão entendeu que seu conteúdo, além de não contribuir para a proteção da criança de zero a seis anos, atenta contra a diversidade e pluralidade culturais recomendadas para a educação das crianças desde a primeira infância. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a essa comissão analisar, verificamos que a proposição original poderia criar despeda para o erário. No entanto, o substitutivo número 1, sana tal questão e estabelece princípios, diretrizes e objetivos gerais para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância pelo Estado, não havendo óbvios para o prosseguimento da sua tramitação. Além disso, consideramos que se trata de assuntos relevantes e meritórios. Por fim, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 173 do regimento interno, essa comissão deve se pronunciar também em relação às proposições anexadas à principal, em razão de similaridade de conteúdo, os argumentos a que os pedidos se aplicam também ao projeto de lei número 393-2023, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, e ao projeto de lei número 1058-2023, da deputada Lei Portela, anexados à proposição em tela. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2915-2021, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Trabalho da Previdência e da Assistência Social, e pela rejeição da emenda número 6, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, com a aprovação do substitutivo número 1. Ficam prejudicadas as emendas de números 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, deputado Marquinhos Lemos. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passa-se a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos deputados alguma matéria a se apresentar nesta fase. Não havendo, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura, data e encerra os trabalhos. Obrigado.